aí vem você e vem todos os influenciadores que ele traz, você é muito potente sabe, não adianta fechar os olhos pra mudança do mundo, não adianta querer ficar lá no passado o que eu vivi foi maravilhoso e eu fui muito, sei lá, abençoada com grandes novelas que foram populares no Brasil inteiro e que todo mundo lembra, personagens que fizeram história no cinema filmes, né, filmes mas o mundo mudou, sabe, a gente precisa entender isso e tá em movimento também e se propor mudanças e se colocar em xeque, então eu aprendo muito com vocês, eu acompanho pra aprender mesmo o timing, né, o timing da televisão é diferente quando vocês quiserem fazer uma cena, um filme, me chamem porque eu posso ajudar muito como eu sigo e acompanho porque eu admiro muito mesmo, eu trabalho muito difícil, a internet cobra um preço muito alto tudo vira exposto, né, hoje mesmo eu não sei se eu teria força pra pagar assim, eu já pago esse preço um pouco talvez 10% aí do que vocês pagam de me expor e de ter a pressão de todo dia ter que postar alguma coisa todo dia ter que subir um stories não ter mais férias com a família, sabe às vezes o Hugo fala pra mim cara, não tem uma viagem que a gente vai fazer que você não precise postar nenhum stories que você possa ficar, sei lá, um mês sem postar não tem, não tem porque eu preciso fazer esse meu canal se movimentar, eu tenho muitas entregas pra fazer em respeito a todo mundo que me contratou também eu preciso deixar isso colocar isso em movimento é um preço muito alto porque é a sua vida é eu nem sei como é a vida de vocês, sabe real mesmo é muito difícil muito difícil se tá o tempo inteiro exposto o tempo inteiro sendo filmado é vulnerável, né vocês não existem pra vocês aquele negócio o que você faz quando ninguém tá vendo porque isso é talvez o mais bacana da vida que é o que a gente faz quando ninguém tá vendo e pra vocês isso existe muito pouco é muito grandioso, sabe hoje em dia eu acho que é só Jesus né o que a gente não tá vendo é só Jesus porque é tudo Débora, é acordar e dormir até questões de casamento de relacionamento de família você se expõe tudo briga de casal separação e não sei o que briga de casal inclusive hoje tá tendo uma hoje tá tendo eu tô acompanhando eu entro do Carlinhos Lucas, a sua família é bombada muitas questões muitas questões não é Carlinhos hoje já né com meus irmãos aí chega meus irmãos aí chega irmãs aí chega a cunhada aí chega a cunhada tudo eu vou te falar se eu tô olha, o meu Instagram ia bombar ia bombar que eu tenho tanta história mas eu não tenho essa força será que teremos um dia Débora ali ó no histórico galera vamos lá mas vocês podem ir lá em casa que eu conto as histórias todas olha